Rombogado é a nova animação que vai te encantar do início ao fim com uma história envolvente sobre amizade e relacionamentos nos tempos da tecnologia que garante momentos divertidos, boas risadas e cenas emotivas para dar o famoso quentinho no coração. A trama traz uma mistura de A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas com o Free Guy. E se você já assistiu essas produções, talvez Rombogado entre para a sua lista de bons filmes. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila e sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a nova animação Rombogado, que traz uma história fofa, divertida, emotiva, em que vai garantir boas risadas, apesar do final se estender mais do que o necessário, mas isso não tira o brilho da história. Esse vídeo é sem spoilers, então não se preocupem, eu vou falar no geral sobre histórias, personagens, o que eu achei de certos detalhes, mas não se preocupe porque eu não vou revelar os plots principais, beleza? Então se vocês querem saber mais sobre essa animação, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui para mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se você pretende assistir essa animação ou se já assistiu, comenta aqui o que você achou dessa história e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Rombogado começa com uma mega apresentação ao estilo da Apple, em que a grande multinacional Bolha apresenta o seu mais novo gadget que promete revolucionar as relações sociais, que é o BeBot, que é um novo robô que promete se tornar o seu melhor amigo e ele é capaz de saber tudo a respeito do seu usuário a partir do compartilhamento nas redes sociais. E o seu algoritmo, ele garante o match perfeito para você conquistar amigos que têm os mesmos gostos, as mesmas manias, os mesmos sonhos. Esses BeBot se tornam uma febre mundial, especialmente para a criançada, menos para o Barney, que é um garoto antissocial do ensino fundamental, que sente uma enorme dificuldade em conhecer novas pessoas, enquanto que as antigas amizades foram esquecidas com o tempo. E vendo todo mundo ali engajado com seus robozinhos e o Barney não tem o seu, ele se sente ainda mais fora da caixinha e com mais dificuldade em se aproximar da garotada da escola. E no dia do seu aniversário, o Barney ganha do seu pai o tão esperado BeBot, ele tem o seu sonho realizado, porém o encanto pelo presente acaba quando ele descobre que o seu robô não é igual aos outros, uma vez que após um pequeno acidente deixou o robô defeituoso e com o software desatualizado. Agora cabe ao Barney arrumá-lo para torná-lo seu melhor amigo. Só que essa jornada vai ter muitas confusões, muitas aventuras e grandes descobertas com essa amizade improvável entre garoto e robô. Lá do de cara já quer enaltecer o ótimo visual da animação, que ganha tons bem coloridos e também neutros, como azul e branco, além dos traços fortes e encorpados, como a gente costuma ver nas animações da Pixar. Inclusive, um dos diretores aqui de Ron Bugado é veterano do estúdio Pixar. Além disso, eu tive a ótima experiência de assistir essa animação dublada. A dublagem brasileira está muito boa. A gente vê o empenho em que eles tiveram em adaptar as piadas e as gírias dentro da dublagem brasileira, o que deixa os diálogos ainda mais divertidos. O ponto alto de Ron Bugado, sem dúvidas, é a construção do relacionamento do Barney com o robô, o que gera várias confusões justamente pelo fato do Ron estar desconfigurado, estar com defeito, o que não deixa ele captar a essência do seu usuário e desfrutar das informações do Barney para se tornar o melhor amigo, já que esse é o seu objetivo. E apesar dele ser um robô, as suas funções desconfiguradas fazem com que o Ron consiga captar a essência mais humanizada, fugindo completamente do algoritmo que foi lidado, em querer apenas fazer amizades no automático pelo simples fato de encontrar algo em comum com o outro. Então é a partir daqui que a animação constrói a sua narrativa aos moldes dessa amizade simples e verdadeira, em que garante cenas que vão arrancar risadas espontâneas do público pelo fato do Ron nunca entender o nome do Barney, fica chamando o garoto de Ambrósio, e isso é bem divertido. Ele leva todas as frases do Barney ao pé da letra, ele nunca entende os trocadilhos, ele leva ao pé da letra o significado real de fazer amizades, então ele vai no meio da rua para encontrar amizade para o Barney, chega de um jeito bem esquisito na pessoa, você não quer ser amigo do Barney? Olha aqui a foto deles, você pode comentar aqui na foto, você pode curtir, vem até aqui comigo para a gente dar um match aqui com o Barney. Então assim, essas cenas são muito engraçadas, o Ron queima as cuecas do Barney, tipo, é muito engraçado, ele começa a dançar com a avó, porque ele se entrosa mais com a avó do que com o Barney no começo. Enfim, o Ron, por ele estar desconfigurado, ele rende cenas muito engraçadas e divertidas. E por ele estar desconfigurado, o Ron também se torna mais humano, mais humanizado, então em certos momentos ele também vai defender o Barney, né, do encrenqueiro da escola, o Ricardo, que sempre fica fazendo bullying, enchendo o saco do Barney, o Ron vai se meter nessa situação, vai até brigar com esse garoto encrenqueiro, o que rende cenas engraçadas, mas também alerta o sinal de perigo para a bolha, né, que vai começar a ir atrás do Ron para tentar entender por que esse robô está desconfigurado e por que ele age de uma forma tão estranha. Mas é dessa forma que a animação mostra para a gente o real significado de amizade e como a tecnologia pode corromper a essência dos relacionamentos. E por mais que os momentos sejam engraçados, a trama, ela consegue mostrar para o público por que o Barney, ele é um garoto tão solitário, né, por que ele é tão fechado, tem dificuldade em conhecer novas pessoas, então ele perdeu a mãe desde cedo, ele não tem, né, aquela figura materna para ajudá-lo, ele mora com a avó, a avó lhe dá todo o amor e carinho, tudo o que ele precisa, o pai, ele se dedica ao trabalho para oferecer o que age melhor ao filho, no entanto, a gente vê que falta comunicação dentro dessa família, né, falta uma aproximação mais forte e o Barney, ele também é um garoto que guarda todos os sentimentos para si, todos os medos, todas as inseguranças, ele não compartilha o que ele sente com a família, com os amigos e é por isso que ele vai se tornando esse garoto fechado, recluso, introvertido e ele tem medo de se abrir para conhecer novas pessoas e é a amizade do Ron que vai fazer o Barney sair desse casulo que o deixa tão infeliz. Enquanto que a família amite a revolta das máquinas e critica a alienação do homem com relação à tecnologia, Ron Bugado faz questão de retratar como a tecnologia pode corromper os relacionamentos interpessoais em que as pessoas constroem o seu círculo social de forma superficial na base da curtida, do número de visualizações, acreditando que o sucesso das redes sociais é sinônimo de amor, de carinho, de amizade verdadeira, o que nem sempre é assim. Claro que a gente não pode tirar o mérito de que a tecnologia realmente ajuda a aproximar as pessoas, né? Quantos casais não se conheceram na internet e têm uma vida super feliz? Amizades que começaram na internet e hoje são grandes amizades que perduram ao longo dos anos, mas também a gente não pode ser tão hipócrita e dizer que tudo são flores na internet porque não são. A tecnologia ajuda muito, mas ela também pode atrapalhar na forma como ela também é usada por essas pessoas, né? Então, assim, tudo que a gente vê na internet não é o que parece ser, né? Às vezes a pessoa, ela vem de uma imagem super feliz, alegre, quando a verdade não é essa. E tudo isso que eu falei é perfeitamente exemplificado pela garotada da escola. Então, a gente vê a personagem Savannah dedicando todo o seu tempo ali nas redes sociais pra garantir a sua popularidade. A gente vê o encrenqueiro da escola, o Ricardo, preparar pegadinhas com a galera pra poder manter o número de visualizações, uma vez que ele acredita que a popularidade dele vai lhe render amizades e, sem isso, ele vai se tornar uma pessoa sozinha. Em contrapartida, a gente vê o Barney ir pelo caminho oposto, em que a amizade dele com o robô se torna interpessoal e mais humanizada. Então, enquanto a gente acompanha toda a jornada do Barney e do seu robozinho, a gente também acompanha a empresa Bolha se debruçar pra capturar o Ron, já que ele se torna uma grande ameaça ao objetivo dos Bebots, que foram idealizados pelo CEO Mark, que tem a boa intenção em construir bons relacionamentos com o algoritmo que ele criou, diferente do outro CEO, o André, que tem apenas a intenção de desfrutar da ambição e do poder e ele desenha muito dos usuários dos seus gadgets, então ele é aquele personagem bem antipático, bem irritante, que logo de cara você já nota quais são as verdadeiras intenções dele. O terceiro ato de Ron Bugado ganha proporções ainda maiores, em que a gente vê o Barney correr contra o tempo pra impedir que o software do Ron seja apagado pra sempre. E essa reta final lembra muito o final da Família Mitchell e a Revolta das Máquinas e também o final de Free Guy, em que o público se depara aqui com o altruísmo do Barney e do Ron em querer dividir essa amizade boa, verdadeira, essa essência humanizada com aqueles que realmente precisam disso também. É lógico que o Barney é super recompensado com amizades verdadeiras e bons relacionamentos. No entanto, o desfecho da animação se estende mais do que o necessário, poderia ter sido um pouco mais enxuto, mas isso não tira o brilho e o mérito de toda a construção da história. Ron Bugado é aquela animação que acerta no visual, nos diálogos divertidos e na ótima dublagem brasileira. Mais do que isso, o filme cativa o público com uma história emocionante e envolvente sobre a amizade de um garoto e um robô, em que os defeitos se tornam as melhores qualidades. Então, fica a dica de uma animação doce e envolvente sobre amizades e relacionamentos nos tempos de tecnologia. Então é isso, gente! Essa foi a minha crítica sobre a animação Ron Bugado. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa animação e se já assistiram, comenta aqui também o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais e é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!